A rotina não existe sem repetição. Mas quando algo se repete diariamente, a gente deixa de prestar atenção. É instintivo, mas parte da nossa natureza. Acontece com gestos, objetos, pessoas. E assim, pequenos momentos perdem importância, passam batido. A gente se esquece, mas no fim do dia é justamente a rotina que preenche a vida. É desses pequenos instantes que a nossa história se constrói. Fazer um café, levar as crianças na escola, reunir a família, encontrar os amigos. Aqui tem amor. Ensinar alguém, aprender com alguém, errar, acertar, repetir. Aqui tem cuidado. Amarrar os sapatos, arrumar o cabelo, pegar as chaves, fazer comida, pedir comida. Ligar a TV, dormir com a TV ligada. Fazer um brinde, chegar atrasado, pedir desculpas. Aqui tem história. Agora, imagine a sua vida sem esses momentos. A gente também se esquece. Mas o tempo todo tem alguém criando e produzindo tudo o que é necessário para a sua rotina continuar se repetindo. Todos os dias. Aqui tem propósito. Aqui tem indústria.